Quem é você? Eu sou Juice WRLD Tem uma era no cenário do rap chamada Amo Trap Eu particularmente conheci o Juice WRLD em um feat dele com Travis Scott em 2018 Quando o Juice WRLD foi lançado A música se chama No Bystanders Inclusive recomendo bastante Juice WRLD se foi muito cedo no auge da sua carreira Muitas pessoas o associam a lenda Clube dos 21 a seu nome Que seria algo no estilo Clube dos 27 Resumidamente, isso se refere a artistas que morreram com 21 anos Alguns exemplos que eu posso citar é o Lil Peep, XAxentacion e o Pop Smoke Todos eles sendo artistas da cena do rap Esse foi um breve resumo sobre quem foi o Juice WRLD Agora vamos explorar alguns detalhes do seu último dia de vida O ano era 2019 e o Juice WRLD estava em ascensão Realizando várias turnês E vivendo o auge de sua carreira Morando em Los Angeles com a sua namorada No entanto, em um sábado, no dia 7 de dezembro Juice WRLD embarcou em um avião na Califórnia Às 8h23 da noite Com destino ao aeroporto internacional Midway de Chicago O avião ficou cerca de 3 horas no ar Até pousar com segurança na pista de pouso Porém, mal sabia o Juice WRLD Que as autoridades da polícia já estavam aguardando a sua chegada Pois o FBI e a CPD Haviam recebido informações De que o avião estaria carregado com armas e drogas Após o pouso, Juice WRLD e sua equipe foram abordados Por agentes do FBI Que imediatamente ordenaram a busca por narcóticos em suas malas Durante a abordagem da polícia Juice WRLD começou a ter convulsões Sua namorada tentou ajudar Porém, ele estava caído no chão Com o nariz escorrendo sangue Enquanto ela gritava pedindo socorro Aparentemente, ele havia engolido várias pílulas de drogas Na tentativa de escondê-las dos policiais O estresse da situação e a ingestão das substâncias Provocaram uma reação severa em seu corpo Levando a um rápido estado de emergência Juice WRLD foi rapidamente transportado Pelos paramédicos e pela equipe de bombeiros Para um hospital em Chicago Enquanto isso, os policiais inspecionavam seu jato Em busca de substâncias ilícitas Durante a revisão, as autoridades encontraram Aproximadamente 41 sacos selados a vácuo Contendo 30 quilos de maconha Além de vários frascos de codeína Após a descoberta, dois membros da equipe de Juice WRLD Foram detidos pela polícia Que também contaram armas de fogo ilegais a bordo Logo após as prisões dos membros da comitiva de Juice WRLD Ele foi declarado morto pela equipe médica Às 13h14 da manhã Opa, e aí? Sabia que desde 1.500, os 325,40% das pessoas que assistem meu canal Não são inscritas? É isso mesmo, pô, confia Então se inscreve aí no canal, dá essa força pra nós E falou! A causa da morte foi posteriormente confirmada Como intoxicação aguda por oxicodona e codeína Esses medicamentos depressam o sistema nervoso central Podendo levar a problemas respiratórios E morte quando usados em excesso Ou seja, ele teve uma overdose O diagnóstico indicou que a combinação dessas substâncias Associada ao estresse extremo E a tentativa de ocultação das drogas Resultou em uma overdose fatal Até hoje, a verdadeira identidade dos proprietários das malas de drogas Encontradas no avião Permanece desconhecida Tornando o caso aparentemente sem solução Existem especulações de que o objetivo poderia ter sido prejudicar o Juice WRLD Que na época era um artista em ascensão E a possibilidade de ele ter sido alvo de uma armadilha Não pode ser descartada Jason Ward foi uma lenda sem dúvidas Depois de morto, ele lançou alguns projetos E ainda lançando, por exemplo, o álbum Legends Never Die Godzilla com Eminem Firing Demons Que é um álbum onde ele tem uma música com Jason Bieber, por exemplo Entre outros e outros projetos que eu não vou citar aqui Eu acho muito incrível o quanto esses caras não são esquecidos Pelo legado que eles fizeram Jason Ward está na posição 172 dos mais ouvidos do mundo À frente de, por exemplo, o Triple Red Que é um artista vivo Com muitas músicas lançadas No entanto é isso, rapaziada Jason Ward é uma lenda e... Legends Never Die Opa, e aí? Esse foi mais um vídeo do meu canal Eu peço o seu like e sua inscrição Comente sugestões de ideias para o próximo vídeo Isso vai me ajudar bastante Muito obrigado por me ouvir até aqui E até a próxima Fui!